Lá em cima tem um riozinho, puxa água, ela é bem clarinha, essa água é tão cristalina, quer isso beber também. Lá virei o meu papai, lá virei mamãe também, lá virei meu irmãozinho, quero ver você também. Olá amiguinho, queres beber dessa água? Venha, venha depressa, o caninho é bem feitinho, beba dessa água, ela é bem doce. Lá em cima tem um riozinho, puxa água, ela é bem clarinha, essa água é tão cristalina, quer isso beber também. Lá virei o meu papai, lá virei mamãe também, lá virei meu irmãozinho, quero ver você também. Quero ver você também.